O que é a CIS Brasil? O que é a Câmara dos Deputados? Como deputada federal, eu vou trabalhar muito sério, com muita dedicação para reconstruir o Brasil. Eu não admito a porta fechada, não admito que não exista placa aqui dizendo, contrata-se, como existia no tempo do Lula. Nós precisamos dar às pessoas oportunidades, aos jovens, às pessoas, de um modo geral, à educação. Nós precisamos que as pessoas saibam que o governo se importa com elas. E é por isso que, como deputada federal, farei o meu trabalho pelo desenvolvimento do Brasil, desenvolvimento do emprego, da renda e do salário. Um salário que cumpre o necessário para a mãe de família, para o pai de família, colocar a comida na mesa e dormir tranquilo à noite. Um grande abraço. Maria do Rosário, 1370.